Essa é a casa galera, a casa da galera da turma do sapel viu Vamos embora, vamos entrar pra ver o que é que tem lá dentro né Coisa boa, só falta coisa boa Opa aqui a galera ó Aqui ó, e o saltinho aqui Saltinho galera Turma do sapel É né, vamos embora É, para a galerinha Meu amor, para a galera Para a Flavinha, Flavinha Olha aqui ó Galera aqui Olha a tris da Globo Olha a tris da Globo Olha a galerinha Olha aqui, olha aqui, olha aqui Eita poço animado Eita, mas só na fila Olha a galera Olha a galera Olha a galera Boa Eita, mas só na fila Da minha renazinha Está comendo calor E aí Eita, mas só na fila Volta embora Aqui, aqui Opa Olha aqui, olha aqui Dois ovos aí é fôrra Legal Eita, mas só na fila Porra aí é fôrra Porra aí é fôrra Essa daqui Frevo Bora lá Dale Está com medo de amar Está com medo do amor E aí Bora Flavinha Desce, corre Olha a tris da Globo A tris da Globo Meu pai O que é que é isso? Estou filmando Eita Bem se não vai dar coisa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o tocão O tocão Eita, porra Eita Já filmando O tocão Ai, que fofoca é essa? Porra, eu também tenho direito, mas depois de filmar a foto, porra, eu também tenho direito. Saudações do Bruneira! Turma do Chapéu! Sauda a turma do Bruneira aqui no DBR também, viu? Bola capitalizar a turma do Chapéu!